O Céu está descendo agora, me deixo mudar Como Isaías, como eu vou, eu posso brincar Cheio de mar e Deus é sempre a santidão Isso é um som Ele está aqui presente no meio de nós Eu sei que você já tem que ouvir a sua voz Deus diz a hora de guardar e notificar seu nome Deus está aqui para receber a sua adoração, o seu louvor Não importa como você vai fazer, o que importa é adorar ao Senhor Deus está aqui presente no meio de nós Agora é Ele com o meu sorriso 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 Deixa a dor parar Eu vou te levar Como o meu sorriso A minha vida é o seu Agora é Ele com o meu sorriso Pela brilhada de Caísa, eu adore Pela confusa da vitória, adore Pela presença de seu pai, nós estamos aqui nessa Meu irmão, adore Agora ele, agora ele, agora ele aí É por causa de você que Deus está aqui Agora ele, agora ele, agora ele aí Agora ele, agora ele, agora ele aí Agora ele, agora ele, agora ele aí É por causa de você que Deus está aqui Agora ele, agora ele, agora ele aí É por causa de você que Deus está aqui É por causa de você que Deus está aqui Aplausos